Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, nossa história será esta, o último livro antes de dormir. Mas, antes de continuarmos, vamos lá, vamos ajudar o nosso canal? Deixe um like, se inscreva, participe também do nosso Instagram Contando Histórias a Lê. Agora sim, vamos à nossa história de hoje? No final de um dia, cheio de tantas brincadeiras espetaculares, cheio de coisas que brilham e rolam, tocam e cintilam, nada melhor, não concordam? Ler uma história, um último livro antes de dormir. Podemos dizer que esta será a história mais importante de todo dia. Mas, que história poderia ser, hein? Hum, olá! Três porquinhos? Conseguem me ouvir? Eu disse, qual poderá ser o último livro antes de dormir? Qual vamos ler? Podíamos pedir desculpa, parece que estamos a ter alguns problemas técnicos, sabe? Ai, mas eu estou no meio de um jogo. O último livro antes de dormir? Ai, isso parece um pouco interessante. Hum, hum, bem, eu peço desculpa, três porquinhos. Está na altura de começarmos agora. Vamos! Temos aqui um leitor muito cansado e com sono e precisamos ler a história. Há tempo para comer um bolinho antes? Ai, meu Deus! Prepare-se, três porquinhos, ou vamos ter que ler outra história. Vamos lá! É hora do espetáculo! Uf! Muito bem, finalmente podemos começar. Os três porquinhos, depressa, encontraram um campo. Onde as flores cheiravam muito bem e por onde o rio corria animado. O primeiro porquinho afirmou, este campo é perfeito. Vou construir a minha casa aqui e será feita de palha. Bem, todos sabemos como é que isso vai acabar, né, gente? Mas antes de o primeiro porquinho sequer começar a construir sua casa, apareceu de surpresa uma menina vestida de cor de rosa. Eu gostava de saber quando é que vamos almoçar, sabe? Eu gostaria de saber só isso. Só isso que eu quero saber, que hora que nós vamos almoçar. Hum, olá! Era a Cinderela. Se esta será a última história antes de dormir, acho que vão precisar de uma princesa. A minha história tem romance, tem madrasta malvada e toda a gente sabe que as histórias de princesas são ótimos filmes e brinquedos. Ninguém vai querer ver um filme com três costelas como vocês. Olha lá! Está vendo? Ela interrompeu a nossa história. Ai, e olha que absurdo. Chamou a gente de costelas. Ainda nem tive tempo de construir a minha casa de tijolo. Pronto, 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 Cinderela. Já que agora você está aqui, vamos ver então o que acontece? Era uma vez uma linda donzela que vivia com a madrasta malvada e as duas irmãs feias. A donzela era doce e amável, mas sua família era má. Elas faziam ela dormir próxima à lareira. E como ela estava sempre coberta de cinzas, colocaram o nome dela de Cinderela. Um dia chegou um convite do Palácio Real. O príncipe ia organizar um grande baile e todo mundo estava convidado. Toda gente, menos a Cinderela. A madrasta malvada não a deixava ir. Espera lá, espera lá. Ai, essa história é daquelas... Cheia de beijinho? O que que isso me interessa? O que é importante é que vai ter comida. Tem um banquete nessa história. Eu gostaria apenas de informar que não há porquinhos nessa história da Cinderela. Tá certo? Ai, gente, peraí, peraí, peraí. Tenham calma, tá? Calma, três porquinhos. Vocês podem fazer de madrasta malvada. Pronto. Você vai ser a madrasta e os outros podem ser as irmãs feias. Ai, vamos lá. Coloca uns vestidos e vamos, 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 vamos continuar. Vamos. Quando os três porquinhos, ah, peraí, peraí, desculpa, quer dizer, a madrasta malvada e as irmãs feias saíram da casa, a Cinderela começou a chorar, porque também queria ir ao baile. De repente, houve um toque de magia e apareceu uma fada. Nós vamos para o baile. Eu disse, peraí, eu disse, apareceu uma fada. Oh, meu Deus, isso tá ficando constrangedor. Normalmente funciona. Então, vamos lá, vamos tentar novamente. Gente, quem é que vai ser a fada? Ai, eu tô ansioso pra comer bolo. Eu quero comer bolo. Ai, 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 de repente, houve um toque de magia e... A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal apareceram. Ai, meu Deus, eu não esperava isso, tá? Ouçam bem. A fada madrinha estava ocupada e não pôde aparecer. Vamos esquecer essa treta de história de princesas. Há uma última história antes de dormir e deve ser emocionante, cheia de ação e perigo. A minha história é muito mais interessante que a da Cinderela. Perdi alguma coisa? Disse o Lobo. Hein? Perdi? Bem, agora que tá todo mundo, né? E agora também vocês dois. Podemos continuar a história? Ai, ai, ai. És tu? Isso quer dizer que a gente vai começar tudo de novo? Ai, mas a gente tava quase chegando na parte do bolo. Quero comer bolo. Por acaso? Até acho a história da Cinderela emocionante, tá? Só pra deixar registrado aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus, tenham calma. Vamos tentar novamente? A Cinderela pode ser, então, a mãe da Chapeuzinho Vermelho. O segundo porquinho vai ser a vózinha. E o Lobo? Ah, você sabe a sua parte, né, Lobo? Vamos lá, de novo. Era uma vez uma menina que tinha uma linda capa vermelha e, por isso, todo mundo a chamava de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe dela disse, pode levar uma cesta para sua avózinha? Mas, cuidado no caminho da floresta. Não se esqueça, tem um lobo mau. Ai, ser mãe não é legal. Não gostei, tá? Eu não tenho nada pra fazer nessa história. Ai, meu Deus, eu sou avózinha ou não? A avózinha vai ter comida nessa história? Ou ela vai ser a comida do lobo, hein? Eu já não tô entendendo quem é lobo, quem é bolo, hein? Tá uma confusão só. Ai, tá quase na minha vez. Ai, sabem que eu sou a estrela da história, né? Dá licença. A Chapeuzinho Vermelho ia saltitando alegremente quando encontrou o lobo mau. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse ele. Onde que você está indo tão cedo e sozinha? Vou visitar a minha avózinha, que está sozinha e doente. Estou levando algumas flores e um bolo que a minha mãe preparou, respondeu a Chapeuzinho Vermelho. Ai, eu tô com fome. Se tivesse pelo menos uma fada nessa história. Bem, pelo menos você disse alguma coisa, né? Porque eu tô agora não disse nada nessa história, né? Ai, vamos, eu tô ficando aborrecido. Ai, vou virar essa página. Pessoal, pessoal, peraí. Nossa, não tô conseguindo contar a história. Vamos nos acalmar? Ai, vocês estão estragando toda a história. E tenham cuidado. Não sabe que os livros são feitos de papel? Isto é ridículo! Se eu não posso ser a estrela da história, então ninguém vai. Eu vou rasgar esse livro. Ai, prometeram o bolo, né? Até agora eu não comi bolo. E agora? Tô com fome, eu quero o bolo. Olha, eu também sei jogar esse jogo, tá, Cinderela? Se não pode ser do meu jeito, eu não posso... Você também não vai ser, tá? Você também não vai ser o centro das atenções, tá? Ai, isso é tão divertido. Adoro quando eu posso ser mal. Ai, 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 isso vai acabar mal, isso vai acabar mal. E estou farto de estou. Vamos sair daqui. Não, gente, não, 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 não façam isso, vocês vão... Estragar o livro. Ó, não, ó, não. O livro tá estragado, tá todo rasgado. É hora de dormir e a gente não tem história. O que a gente vai fazer, hein? Eu tenho uma ideia, mas só vai funcionar se todo mundo ajudar. Que tipo de história querem ouvir? Uma romântica. Uma divertida. Uma perigosa. Uma emocionante. Ai, uma que tenha bolo, né? Ai, vamos lá, tá precisando. Vamos lá. Era uma vez, três porquinhos. Eram trabalhadores e imaginativos. E viviam numa linda casa de tijolos, num sítio maravilhoso. Certo dia, decidiram convidar a Chapeuzinho Vermelho e a Cinderela para lanchar. Ai, finalmente, bolo! Mais chá? Sim, por favor. Nesse momento, chegou a Chapeuzinho Vermelho. A Cinderela enviou um SMS, disse a Chapeuzinho. E não está se sentindo bem. Por isso, não vai vir tomar o chá. Então, vamos todos ter com ela. Vamos agora encontrar com a Cinderela. Sugeriu o terceiro porquinho. Quem não só estava muito elegante, mas também generoso e bondoso. Fizeram, então, uma cestinha com bebidas e comidas deliciosas. E foram para a casa da Cinderela. O caminho para a casa da Cinderela era pelo meio da floresta escura e sombria. E quem é que se encontra nesse caminho? Então, o lobo mau. Os três porquinhos e a Chapeuzinho Vermelho tinham medo de lobos, por isso decidiram não parar para falar com ele. Mas o lobo viu o cesto de piquenique e adivinhou para onde eles estavam indo. Vou chegar à casa da Cinderela primeiro, pensou o lobo. Quando chegar, eu vou comê-los. Quando os três porquinhos e a Chapeuzinho Vermelho chegaram à casa da Cinderela, encontraram alguém na cama. Alguém que estava a usar lenço cor-de-rosa, preferido da Cinderela. Que grandes olhos tem? Disse Chapeuzinho Vermelho. São para te ver melhor. Que grandes orelhas você tem? Ah, são para te ouvir melhor. E o terceiro porquinho olhou para alguém com muita atenção e... Que grandes dentes ele tem, hein? São para... Comer melhor! Gritou o lobo, saltando da cama. Mas o terceiro porquinho sabia exatamente o que fazer e... Deu um salto e lançou uma enorme faltia de bolo para dentro da boca do lobo. Hum, que delicioso, mais saboroso do que porquinhos e meninas. Então, o primeiro porquinho ajudou a Cinderela a sair de dentro do armário. Ela se apaixonou imediatamente por ele. Esta é a parte romântica, é? Mas eu sou um porco. Bem, ninguém é perfeito. Mas eles não se beijaram, tá? Porque essa não é o tipo de história disso, tá? E viveram todos felizes para sempre. Ótimo, equipe! Finalmente fizemos um ótimo trabalho! Tal como o último livro antes de dormir deve ser. Parabéns! Conseguimos ter tudo nessa história. Sim, foi divertido e emocionante. Perigosa e romântica. E comemos bolo! Eu ainda não... Eu ainda... Sabe? Eu ainda tô com fome. Eu não comi ninguém. Bem, tu na verdade não come ninguém. Nem nessa história, nem na minha, né? Esperem! A criança tá acordada! Você ainda está acordada? Oh, não! Mas as páginas estão acabando. Vamos precisar de outro livro. Sim, outro livro! Eu adoro histórias para dormir. Desta vez podemos ouvir uma com o final feliz. Desta vez vai ser uma história com bananas, hein? E eu prefiro uma história onde eu possa comer alguém. E eu acho que eu quero aparecer numa outra história, confesso. E eu espero que comecem... Era uma vez! Que livro vamos escolher? Meu Deus! E esta? Foi a nossa história de hoje. Ha! O último livro antes de dormir. Uxi! Que confusão de personagens! E aí? Gostou da nossa história? Então vamos lá! Deixa o like! Se inscreva! Participe também do nosso Instagram! Contando histórias a ler! A todos vocês um grande abraço! Obrigada pelo carinho e pelas mensagens! A todos vocês o meu enorme carinho! E até a próxima história! Tchau, tchau!